Olá pessoal, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês conversando sobre a cupom dura E eu vou estar gravando alguns vídeos aqui, tentando responder, tentando não, respondendo alguns questionamentos que vocês fazem aqui nos comentários desses vídeos Então mais uma vez, se estiverem dúvidas escrevam aqui nos comentários, na medida do possível, estou tentando responder a todos eles Não esqueçam de dar likes para esses vídeos, assine o canal, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos Faça comentários, não deixe de entrar no site shenlong.com.br aqui do lado Onde você vai poder ter acesso ao clube de estudos de acupuntura Um serviço de assinaturas onde eu sempre estou publicando uma série de materiais específicos, especiais para quem é assinante do clube de estudos Tá bom? Então vamos lá, deixa eu responder uma pergunta aqui Essa Foi enviado por um assinante português aqui, o Vilas Leitão Tudo bem em Portugal, Vilas? Então ele faz o seguinte questionamento aqui para mim Muito grato, professor Celso Concordando, questiono-me se será melhor usar o Feng Shih VB31 com o Whereby VB14 Ou com o Kyushu VB40 para tratar de assuntos de falta de coragem, capacidade de decisão Ou devo usar os três para potenciar o tratamento? Gratidão, professor Bom, é que eu tinha feito ali um vídeo onde eu falava sobre o uso de dois pontos No caso o VB31 e o VB14 Se você não viu esse vídeo, vou deixar links para vocês poderem acessar vídeos específicos Então vai estar aqui nos comentários, na descrição do vídeo tem esses links todos para vocês verem Então nesse vídeo eu falava dos pontos VB31 e VB14 Na tomada de decisão Por isso que ele estava me perguntando se ele também poderia usar o ponto VB40 O Kyushu, para potencializar então esse tratamento Então vamos lá Antes de mais nada Bom, antes de saber então por que eu estava falando dos pontos VB31 e VB14 É porque basicamente a vesícula biliar Ela está relacionada com uma energia emocional Então existe uma energia emocional associada à vesícula biliar É a energia emocional da decisão, da coragem, da valentia Tem até um vídeo que eu já fiz a esse respeito Está aqui do lado um link então Para você, se você ainda não viu esse vídeo Onde eu falo sobre por que a vesícula biliar está relacionada com as suas emoções Está um link aqui do lado Tem um link também na descrição Esse mesmo link está aqui na descrição desse vídeo Se você ainda não viu esse vídeo, então dê uma olhadinha nele Depois de assistir a este Para poder entender por que a vesícula biliar tem essa energia emocional Então, já tinha feito um vídeo onde eu falava sobre esses dois pontos VB31 e VB14 Links também para esses dois vídeos Onde eu falo sobre VB14 e VB31 Então, tem outros vídeos onde eu falo a respeito desses dois pontos Estou deixando também esses mesmos links na descrição do vídeo Para você então que, por acaso, está começando a ver esses vídeos meus agora E quiser dar uma olhada nesses outros vídeos Está lá na descrição Para vocês poderem dar uma olhadinha também E ele está me perguntando se poderia usar então esse ponto O Kyushu é o VB40 Para complementar ou até potencializar o tratamento Vídeo sobre o VB40 Nunca tinha feito Então, vamos lá Vamos falar do ponto VB40 Porque assim a gente entende se dá para usar ou não dá para usar Como é que a gente pode ficar usando eles Provavelmente o Vila está me perguntando se ele poderia usar o VB40 Porque dentro de uma técnica conhecida como técnica dos pontos-fonte O VB40 é o ponto-fonte da vesícula biliar Então, como uma fonte, uma nascente Esse ponto, ele estimularia a renovação de energia Dentro do órgão, dentro do canal de energia da vesícula biliar Então, dessa forma, ele melhoraria a ação energética da vesícula biliar Que como ela está associada com a energia emocional Dá decisão e coragem Então, esse ponto poderia ajudar ou potencializar a ação Dos dois pontos que eu tinha falado VB31 e o VB14 Então, se você puder usar o VB40 Desse foda, você poderia sim Vila, não teria problema nenhum Porém, o VB40 vai atuar como uma fonte de energia Na vesícula biliar como um todo Não só no aspecto emocional Ele vai trabalhar nele como órgão também Então, a física, a mental e a emocional Mas, se você quisesse pensar em concentração dela Pensando em emoção Seria legal, então, pegar um outro ponto Que trabalhasse especificamente A energia emocional da vesícula biliar Então, vocês viram Nos outros vídeos, eu estava falando Que os outros pontos de trabalho Falta de coragem, determinação, coragem Mas, eles trabalham em uma ação específica VB14, por exemplo Trabalha a energia da decisão mental Então, é aquela coisa A pessoa quer mudar de vida Quer ter essa decisão Mudar de vida Mas, não sabe o que quer fazer Ela só acha que quer mudar de vida Mas, ainda não tem um objetivo em mente Então, literalmente VB14, você trabalharia como essa energia mental Para tomar uma decisão mental Já o VB31, ele vai trabalhar a energia de decisão Só que de uma forma mais física Então, tipo Você já tem em mente o que você quer fazer Só está faltando você Ter forças físicas Para tomar essa decisão A decisão mental Então, tipo Levanta, acorda Sai daí Vai fazer aquilo que você tem na sua cabeça Você já está decidindo o que você quer fazer Vai, resolve a sua vida Então, essa é a característica do VB31 Seria interessante, então, saber Se o ponto VB40 Se ele pode ter esse mesmo tipo de ação Sabemos que ele é um ponto fonte Mas, vamos ver, então Vamos estudar um pouquinho melhor Desse pontinho VB40 Antes de mais nada Onde é que ele está localizado, o VB40? O VB40 está localizado Na altura do tornozelo Do lado de fora do tornozelo Então, está na parte externa Tanto é que nesse gráfico Aí vocês estão vendo Está o dedinho lá O dedo mindinho Está sendo mostrado Então, o lado de fora da perna Para localizar esse ponto Você vai achar, então Primeiro o osso do tornozelo O tal do maléolo medial Vou dividir o maléolo medial Em quatro partes Anterior, posterior Superior e inferior Então, no quadrante Inferior e anterior Do maléolo medilateral É onde eu vou encontrar O pontinho VB40 Então, no quadrante inferior E anterior Do maléolo lateral Está lá o pontinho VB40 Bilateral Está nas duas pernas A pessoa tem duas pernas Então, ele vai estar nas duas pernas Eu aconselho sempre Usar esses pontos bilateralmente Então, está aí a localização No nosso ponto Vesícula bilhar 40 Está ali Então, bonitinho Ele para a gente E esse ponto É bem interessante A tradução do nome Em chinês Aquele aqui O chu Significa monte de túmulos Ou monte do túmulo Monte de túmulos Para ficar mais dramático Aqui Alguns dizem que tem relação Com a localização dele É perto do maléolo lateral Mas o que ele tem a ver Com túmulos Não é bem por aí VB40 Monte de túmulos Quando você imagina esse ponto Você imagina ele desse jeito Então, né Um monte Cheio de túmulos Um monte de fantasminha Lá por perto Então, esse seria Um monte de túmulos Lembrar O nome chinês Sempre tem uma ligação Com a função energética dele Então, vamos estudar um pouco melhor Esse monte de túmulos Túmulo No conceito chinês Tem muito a ver Com o conceito religioso Chinês Oriental Em que eles veneram Os antepassados Então, um lugar de túmulos Não é só o cemitério Onde tem fantasminhas Não, lá estão os nossos Antepassados E segundo chineses Os nossos antepassados Eles nos protegem Eles são O elo de ligação Entre nós Aqui na Terra E as energias Celestiais Com os deuses No paraíso Então Tanto é que Esse culto Aos nossos antepassados Não é só oriental Tem até um desenho Bem legal da Disney Aquele Vida Onde os mexicanos Também tem esse culto Aos antepassados O dia de los muertos Então Esse culto Aos antepassados É uma coisa Que você encontra Em várias regiões Do mundo E lá no Oriente Isso daí é muito Muito evidente Então Esse negócio Do culto Aos antepassados Eles veem Aos antepassados Como Como divindades Que criam Uma ponte Uma ligação Com divindades Maiores No céu Afinal das contas Eles estão vagando Nesse plano superior Vamos lá Vamos guardar Essa ideia Então E vamos Dar uma olhadinha Nisso daqui Esse daqui É o mapa Do canal Da vesícula bilhar Esse GB lá É porque Está em inglês Galblader Então Mas esse é o trajeto Do canal da vesícula bilhar Ele começa Na cabeça Fazendo uma série De pontos Na cabeça Fazendo uma série De vai e vem Zig-zag Na cabeça E depois Ele desce Pelo corpo E termina No pé E aí Então A cabeça Vamos falar De outra coisa Aqui Vou dar Idas e voltas Assim como O canal Vesícula bilhar A tartaruga É um animal Sagrado Na China Por que É um animal Sagrado É porque Eles dizem Que a tartaruga Ela concentra Dentro dela As energias Do céu E da terra Por que Eles falam Isso Porque Ela carrega Nas suas costas A carapaça A abóboda Celestial O céu Então A cargada Na tartaruga É arredondada Assim como O céu É arredondado Enquanto Enquanto a parte De baixo Do casco Da tartaruga É achatado Assim como A terra Então a tartaruga Carrega Dentro dela Tanto a energia Do céu Quanto A energia Da terra E o ser humano Também tem Essa característica De tartaruga A nossa cabeça É arredondada Como o casco Da tartaruga A nossa cabeça É arredondada Como a abóboda Celeste E a sola Dos nossos pés É achatada Como um casco Da tartaruga Ou achatado Como a terra Ou seja Assim como a tartaruga Nós seres humanos Carregamos Dentro de nós Também Tanto a energia Do céu Quanto a energia Da terra E o trajeto Do canal Da vesícula Biliar É esse Ele vem de cima Para baixo Como se ele estivesse Então trazendo Alguma coisa Que está no céu Em direção A terra E as estrelas Do céu São os nossos Antepassados São os espíritos Dos nossos Antepassados Os espíritos Dos mortos Que estão vagando Lá no céu Então o canal Da vesícula Biliar Teria uma relação Entre você Ter uma energia Celestial Uma energia Divina Que pode ser Trazida Até a terra Não é à toa Então que aquele ponto Que a gente está estudando É chamado De um monte Dos túmulos Monte de túmulos Ou seja Teria uma relação Com essa energia Relacionada Com o próprio Trajeto da vesícula Biliar Fazendo aquele Zig-zag Como se fossem Estrelas no céu E o seu movimento Descendente Até o chão Onde a gente encontra O ponto VB40 Um monte De túmulos Então tem essa Relação Desse pontinho Com essa Manifestação De uma energia Vamos dizer assim Quase que espiritual Se manifestando Na terra E é aí que está Uma característica Desse ponto VB40 Para nós É um monte De túmulos Então é a manifestação De uma energia Espiritual Que está Que está relacionada Com esse ponto VB40 Tem a relação Com os nossos Antepassados Então A energia Dos mortos Que estão Se manifestando Na terra Esse é a característica Que era o pontinho VB40 Mas Que isso daí Tem a ver com o que Com espiritualidade Tem a relação Com a energia Espiritual Mais ou menos Tem relação Com uma certa Espiritualidade Quando eu fiquei pensando Aqui Como é que eu ia Explicar esse negócio Determinação espiritual Para vocês Como é que eu ia Explicar isso Para vocês Eu fiquei Numa certa dúvida Não sabia Como explicar isso A minha esposa Ela tem um lado Bem religioso Bem espiritual Ela costuma orar Bastante Ela costuma Rezar muito Então Eu cheguei Para ela Com essa dúvida Eu fui para ela E perguntei assim Por que Que você reza Ela chegou Me olhou assim Estranho E me falou assim Eu rezo Para poder conversar Com Deus Tá Fiquei ainda Atrás dela E ela falou assim Porque eu tenho fé E aí que está VB40 Trabalha com isso Trabalha com fé Mas Fé Essa fé religiosa Fé em Deus Não exatamente Fé em Deus Mas tem Uma certa fé Que tem relação Com os nossos Antepassados Sim Que nós somos Reflexo Daquilo que Os nossos Antepassados Foram Eles foram Nos moldando Até Sermos O que nós Somos E é interessante Esse ponto VB40 Até para você Ver como ele tem Essa relação Ele está Pertinho De um outro Pão de acupuntura O bexiga 60 Bexiga 60 Tem relação Com o Eixo De energia Espiritual Dentro do nosso Corpo Se vocês quiserem Saber mais Sobre esse ponto Bexiga 60 Está lá Uns links Onde eu falo Sobre esse ponto Bexiga 60 Então Deem uma olhadinha Nesses vídeos Depois Tem o link Deles Aqui na descrição Do vídeo Mas lá Está falando Então Entre as coisas Que o bexiga 60 Fala Sobre Um Eixo De energia Que faz Com que O nosso Espírito E o nosso Físico Sejam Um só Nosso Espírito São os Espíritos Em relação A nossos Antepassados Nosso Físico É a nossa Manifestação Aqui na Terra Então Nós somos Influência Daquilo Que Nós Antepassados Já nos Moldaram Durante Muito Tempo Então Tem essa Relação De quem Nós somos Quem É você Não tem Relação Com Bixiga 60 Quando Você Não Está Dentro De si Mesmo Dentro Do seu Eixo Você Perde A noção De si Mesmo E do Outro Lado A Mesmo Outro Do Tornozelo A gente Encontra O ponto Do Rio Número 3 Quiser Saber Mais Sobre O Rio Número 3 Está Lá O Link Que Está Na Descrição Aqui Do Víde Também Dá Uma Olhadinha Nesse Quando Eu falo Sobre R3 E Outra Entre Outras Coisas R3 Trabalha Muito Com Energia Ancestral O que É Energia Ancestral Literalmente Como O nome Diz Energia Ancestral Energia Que Veio Dos Ancestrais Que É Nossa Energia De Vitalidade Então R3 Está Relacionada Com Energia De Vitalidade Que Veio Dos Ancestrais Dos Nossos Antepassados Então Bem Na altura Do VB 40 Só Que Do Outro Lá Está Lá Escondidinho O Pontinho Do Rio Número 3 Do Lado De Dentro De Fora Perdão Tá O Ponto Bexiga 60 Que Criou Um Eixo Energético De Nosso Corpo Tanto É Que O Ponto Bexiga 60 Nome Dele É A Montanha Sagrada A Montanha Sagrada O Esse gatinho Bexiga 60 É A Montanha Sagrada Quem É A Montanha Sagrada Nós Somos A Nossa Montanha Sagrada Nosso Eixo Energético Cria Nós Uma Montanha Energética Que Constrói O Nosso Ser Então Tem Esses Pontos Pertinho Do Ponto Bexiga 40 Podia Pensar Assim Coincidência Não Vamos Lembrar Mais Deve Ter Relação Com Decisão E Coragem Lembra VB14 Trabalha Com Decisão Coragem Mental Não Sei O Eu Vou Fazer Da Minha Vida Mas Eu Vou Procurar Alguma Coisa Que Eu Vou Querer Fazer Não Tem Uma Decisão Tomada Não Sei Se Eu Caso Se Eu Compro Uma Bicicleta Alguma Coisa Assim Na Dois Mas Já Tem Uma Decisão Tomada Então Uma Decisão Mais Mais Física Bicicleta VB40 Então Deve Ter Relação Com Essa Mesma Energia Decisão Mas Que Tipo De Decisão Ele Trabalha É Uma Decisão Mais Espiritual Uma Decisão Que Tem A ver Com Nosso Espírito Na Verdade Então VB40 Tem Por Característica Essa Decisão Espiritual Que Depende De Nós Mesmos Que Que O Ponto VB40 Faz Tá Ele Trabalha Condendo Energia De Coragem Também Mas É A Coragem De Você Ter Fé Em Você Mesmo Porque Não Adianta Você Tomar Uma Decisão Na Sua Cabeça Ou Estar Com Uma Energia Física Se Você Não Tiver Fé Em Você Mesmo Você Não Vai Conseguir Fazer Nada Apesar De Ter Uma Decisão Tomada Fé Em Si Mesmo Tá Então Uma Fé Mais Específica É A Coragem De Você Amar E Aceitar A Você Mesmo A Você Mesma Dentro Daquilo Que Você Conhece Como As Suas Possibilidades E Extrair Disso O Melhor Possível Para Conseguir Realizar Porque Às Vezes Falta Isso Às Vezes Eu Quero Tem Eu Sei Que Eu Quero Fazer Com Uma Coisa Tem Disposição Física Mas Parece Que Aquela Segurança Interna De Acreditar Naquilo Que Eu Posso Fazer Parece Que É Isso Que Falta Para A Gente E É Nessa Hora Que O VB40 Ele Pode Estar Trabalhando Para A Gente Então Vilas Você Fez Aquela Pergunta Para Mim Se Eu Posso Então Ficar Usando O VB31 Posso Usar Posso Usar O VB14 Posso Complementar A Social O VB40 Também Para Potencializar A Ação Deles Todos Posso Usar Esses Três Pontos No Tratamento De Uma Pessoa Que Está Precisando De Coragem Eu Posso Usar Os Três Pontos Mas Dá Uma Olhadinha Será Que Energia Mais Física Se Nem Mentalmente Ela Tomou Uma Decisão Daquilo Que Ela Quer Fazer Na Vida Ou Será Que É Melhor Concentrar Toda Essa Energia Para Trabalhar Essa Energia Mais Espiritual Dela Ter Fé E Acreditar Mais Nela Mesma E Depois Então Pedir Para Ela Procurar Alguma Coisa Que Ela Que 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 Só E Só Depois Despertar Uma Energia Física Que Ela Vai Poder Direcionar E Potencializar Ainda Melhor O Uso Dessa Energia Talvez Haja Um Momento Para Cada Coisa Posso Usar Tudo De Uma Vez Posso Mas De Vez Em Quando Melhor Concentrar Energia Em Alguns Aspectos Do Que A Pessoa Está Precisando Tá Bom Então Gente É Isso Espero Que Se Ajuda Também Posso Ajudá-los A Entender Um Pouco Mais Sobre Acupuntura Vou Tirar Mais Duvidas Com Vocês Tá Mas Vou Ficar Por Aqui Nos Encontramos Em Outros Vídeos Tchau Obrigado E Até Próxima Seja Aqui Seja Em Portugal Seja Em Qualquer Parte No Mundo Tá Bom Gente Tchau Obrigado Por Estarem Me Assistindo